Fala galera do YouTube, estamos de volta aqui no canal ArtGames trazendo mais um vídeo hoje com um unboxing, eu trouxe um headset novo para o canal e está aqui, da Thunpler Beat 500p, é um headset 7.1, só que esse 7.1 ele é diferente do meu outro headset, eu tenho esse headset que é 7.1, mas ele não é do sistema DTS Surround, ele é um 7.1, mas simulado, eu não entendo muito bem disso, mas a realidade é que a qualidade de som desse headset é para ser melhor que a do outro, eu ainda não sei, ainda não testei, ainda não vi, está na caixa que a gente vai fazer um inbox dele, então eu estou trazendo essas coisas para melhorar a qualidade do canal, tipo, mês que vem talvez eu vou trazer um microfone condensado, não sei ainda, eu estou pesquisando, estou vendo aí qual é que é o melhor, eu quero trazer um som bem muito para o canal, então eu comecei já pelo menos 7 aqui, não espero muito de microfone, mas pelo menos a qualidade de áudio, aqui eu sou satisfeito com aquele ali, mas a gente tem que experimentar coisas novas, a gente tem que trazer coisas novas, então eu trouxe aqui o Thunpler Beat, still, 5%, 500p da Thunpler Beat, aqui ó, aqui tem um lado da caixa, né, que parece o headset ali, é bem bacana a caixa, né, a parte traseira, né, ele é compatível com um iPhone, smartphone, tablet e UPS speaker, o microfone dele, ele é encaixado, pode tirar, colocar, né, e lá lá lá, aqui tem umas coisas em várias línguas, né, tipo, E até por um português aqui, eu vou dar uma lida aqui, ó, áudio digital para jogos, chats e sistema PS3 e PS4, totalmente sem fio, som surround, imersivo DTS e headphone com canais 7.1, Modo som surround, com definições de equalizador, bateria recarregável integrada, com mais de 15 horas de utilização, porra, 15 horas de gameplay, cara, é muita coisa, né, mas, vamos lá, Controle separado do volume e do chat de jogos, isso é muito bom, a gente pode, na verdade, nunca, nunca, mexer nesse negócio, eu acho que é bom, né, deixa eu ver aqui, ó, Poderosos alto-falantes, 50mm, com um microfone, tá escrito em português de Portugal, né, tá escrito amovível, de alta sensibilidade, Então, não sei se é amovível com o nosso português aí, de sua vez, então, não sei, tá aqui a frente dele, né, DTS, headphone, headset, O DataProbit, a caixa é muito daora, é muito daora mesmo, ele serve para PS4, PS3, mobile game, Live DTS, surround, sound, playing, headset, o casco de Jus, sound, fuel, a Vex, sound, from DTS, Então, a gente vai abrir essa belezinha aqui, né, e daqui um pouquinho a gente volta, galera, no aparelho, vamos lá, vamos abrir lá e vamos conferir essa beleza aqui. Então, galera, voltando aqui, né, tipo, caixinha tá aqui, né, a gente tem um lacrezinho aqui, ó, vamos abrir esse lacre. Os sacos são sempre meio foda de tirar, vamos lá, os bagunços são sempre bem lacrados, né, acredito que tenha outro aqui, tem outro aqui. Vamos, mano, ele é compatível com o Twitch, galera, esqueci de falar isso também, né, acho que todos os headsets são compatíveis com o Twitch, mas eu acho que ele tem todos os recursos que o fone disponibiliza com o Twitch, né, ó, aqui, vamos virar na frente, e aqui, não quer sair, não quer sair, não quer sair, opa, olha só que bacana, tipo, isso é só uma capa, né, só uma capinha aqui, a caixa mesmo dele é essa daqui, toda preta, né, e vamos abrir, olha só que bacana, velho. Mas é só um papelzinho também, é só uma caixinha também, né, tem umas caixinhas aqui, o que que é essa caixinha aqui? Literatura. Deve de vir com manual aqui. Ah, é aqui que abre. Que loucura, né, então tá, é, aqui vem um manual, os negócios, tudo, que diz, ó, atenção, tá, falou, uso, adecivido até plebite, né, e aqui mostra como que tu, tem que instalar, utilizar o negócio, então, tá, é o que a gente deixa aqui, depois eu vou dar uma lida, depois eu vou dar uma lida, e aqui são os cabos, tá escrito cabos, bagulho bem organizado mesmo, deixa eu ver aqui, esse cabo aqui é um cabo de ótica, não sei, não sei na realidade pra que que serve, acho que é pra carregar, tem um cabo USB, e tem plug também, né, não sei pra que que serve o plug, acho que talvez se quiser, não quiser utilizar o Wi-Fi, quiser utilizar o plug, tá aí, né, os cabos estão aqui, esse é o microfone, galera, ó, esse é o microfone, né, tu pluga ele ali, tu ajusta, da maneira, da maneira, que tu quiser, então, vou tirar aqui, e tá aqui o negócio, tá aqui o cara aqui, né, olha só que bacana, velho, ele parece ser bem confortável, né, tem esquema de tutulebite aqui, né, o design bacana, bem soft, bem macio, quer dizer, e flexível também, onde é que tá os botões, tem um botão pra desligar o fone, pra cortar o fone, um botão do volume, do headset, no chat, tá, no chat, e aqui é o volume do jogo, eu acho, aqui tem a entrada USB, e aqui tem uma entrada, deixa eu ver esse lado aqui, tá, é a entrada pro fone, eu acho, né, e aqui é pro microfone, isso daqui é pro fone, se você quiser, é legal o microfone, eu sei lá, não sei, deixa eu ver aqui, ó, tem um plásticozinho aqui, mas não sei se dá pra tirar isso aqui daqui, não sei. Bom, tá aí, né, bem macio o bagulho mesmo, a gente vai voltar daqui um pouquinho, comigo testando ele, já falando nele, pra ver como que fica o som, beleza? Então tá. Eu esqueci de mostrar aqui, ó, tem, esse aqui é o USB que coloca ali e vai captar o sinal do microfone, e eu acho que era isso aí, depois não tem mais nada ali, né, esse é o Turtle Beach 500p. Então, galera, estamos aqui já com o headset na mão, né, bacana, a gente já abriu, agora a gente vai testar ele, na realidade eu gostaria de mostrar pra vocês a qualidade do som dele, né, mas infelizmente não tem como, não tem como, mas, bom, eu falo pra vocês se é bom ou não, né, tipo, ele é bacana, tipo, eu gostei bastante do design dele aqui, que parece ser bem flexível, bem leve, né, vamos ver se ele vai direitinho, ele encaixa certinho na cabeça, e uma coisa que é muito importante, que é muito bom, né, que ele é isolado, mas eu consigo ouvir minha voz, né, aqui tá o microfone, o microfone, né, o microfone a gente se encaixa, se encaixa aqui, né, é removível esse telefone, muito bacana. Também um outro headset que eu quero trazer aqui pro canal é o 800 Elite, né, que é da Tupler Beat também, diz que é muito, muito foda, muito bom. Então tá, tá aqui, ó, o headset, tá, eu já coloquei ele aqui no PC, né, e eu vou ligar ele aqui, ó, a gente liga nesse botão aqui, e ele fala, power on, tá, bagulho é escroto, né, tipo, ó, já deu sinal ali no meu microfone, e a gente vai ver aqui, tá aí, caraca, o som é bom mesmo, né, deixa eu ver aqui, ó, a gente troca aqui, tem os botões aqui, ó, tem os botões aqui, ó, de volume, esse é o volume do chat, esse é o volume geral, do jogo, né, e os presets, eu ver aqui, eu vou, eu vou fazer, e aqui, não é nada, e aqui é o botão de ligar, esse liga e desliga, esse é o botão de deixar o microfone mudo, né, e eu vou mudar aqui, os presets, e vou falar pra vocês quais os presets que a gente tem aqui, que ela me fala, mas quando eu troco, ela me fala, no que é, vocal grooves, natural time, bass grooves, bass and treble grooves, eu acho que, é, são esses aí, acho que são simples, 5, fica escrito aqui, eu não sei, nem contei, deixa eu ver aqui, ó, bom, não diz aqui na caixa, né, quantos modos, mas deixa eu ver aqui, eu vou contar aqui, vamos ver aqui, ó, ó, natural sound, bass boost, bass and treble grooves, so sound, bass, 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 vocal grooves, são quatro, são quatro, são quatro estilos de, diferentes, né, do som, eu, eu gostei aqui, que eu tô fazendo, tô editando o vídeo do Day and Light, né, de novo, né, por coincidência, sempre que eu faço o vlog, tô editando o vídeo do Day and Light, mas, é uma coincidência, não é, não é nada, não, mas, o som, ele muda, assim, tipo, é muito foda, velho, muito foda, um boom, 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 muito foda, velho, difícil eu aumentar aqui, o som é muito bom, bom, galera, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, não deixe de dar o seu like, compartilhe o vídeo aí, e quem não é inscrito no canal, também se inscreva no canal, tenho certeza que você não vai se arrepender, a gente tá fazendo coisas novas aí, pra melhorar a qualidade de áudio, de vídeo do canal, né, e também conteúdos bacanas, né, então, se inscreve aí, vale a pena concluir, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, pra quem quiser seguir a gente no Twitter, Facebook e Blog, o link tá na descrição do vídeo, quem quiser participar aí dos vídeos do canal Art Games, ou se quiser que eu faça participação nos vídeos do canal de vocês, também me adiciona na PSN, ou na Steam aí, também no Skype, tá tudo na descrição do vídeo aí, a gente vai tá fazendo uma parceria aí, uma divulgação, me divulga que eu te divulgo também, é, vamos crescer junto também, quem quiser divulgar seus vídeos, a gente tem um grupo de divulgação no Facebook, se chama Só Gamers, entra lá, pede solicitação, que eu vou tá aprovando, e divulgue seus vídeos com a gente, vamos crescer junto, galera, é isso aí, muito obrigado, e até o próximo vídeo, ué!